Se você tem o Xiaomi Redmi Note 11, meu amigo, fica ligado nesse vídeo, pois hoje eu trago para vocês um tutorial de como instalar a Gcam aí no Redmi Note 11 para melhorar a qualidade das tuas fotos. E aí galera, até que eu me chamo Darlos e é o seguinte pessoal, se você ainda não comprou o seu Xiaomi Redmi Note 11, aproveita que ele está com preço muito bom na Amazon e eu vou deixar o link aqui dele na descrição. Agora vamos ver o tutorial passo a passo de como é que faz para instalar a Gcam nesse garotinho aqui. Então a primeira coisa que você vai fazer é baixar o APK da Gcam, eu vou deixar o link na descrição, tá pessoal? O primeiro link da descrição, baixa aí o APK da Gcam para o Redmi Note 11, aí quando baixar você vem aqui no gerenciador de arquivo, vai até a pasta de download, vai ser esse arquivo aqui, você clica para instalar, aí vai aparecer essa mensagem, você clica em configuração, ativa aqui a chavezinha para permitir de fonte desconhecida, aguarda aqui 7, 10 segundos no caso, você marca essa opção aqui e clica em ok. Pronto, clicou em ok, volta e vai estar a opção para você instalar, olha só, clica em instalar, agora é só aguardar. Pronto, instalação concluída, agora clica em abrir. Aqui então pessoal, estamos aqui com a Gcam, é só permitir, vou dar as permissões aqui, olha só, e aí concluído, agora já estamos com a Gcam aqui pronto para utilizar. Só uma configuração antes de começar a utilizar, clica aqui na setinha, configurações, aí você vai na opção, deixa eu ver, não carregou? Ah tá, então aqui você vai até avançado, ativa aqui controle de HDR, volta e pronto pessoal. Para utilizar essa Gcam não é preciso instalar nenhum XML, mas se você quiser você pode ir atrás de algum XML, porque os testes que eu fiz desse vídeo foi sem XML. Então aqui temos a câmera principal, temos aqui a câmera macro, só que a câmera macro está funcionando invertida, olha só, está invertida. Temos aqui a câmera ultrawide, então a câmera ultrawide está bacana também, olha só. Então, voltando aqui, você tem todos os modos, tem aqui o modo noturno, tem o modo astrofotografia, olha só, modo astrofotografia. E então é assim que você instala a Gcam, tá pessoal? Então, esse foi o tutorial, agora veja aí o comparativo de fotos, de imagens tiradas aí com a Gcam versus a câmera nativa. Então, vamos lá. E aí, o que achou do nosso tutorial? Conseguiu instalar a Gcam no seu Redmi Note 11? Já comenta aqui e depois de testar, de tirar algumas fotos, volta aqui nesse vídeo e comenta. Rapaz, realmente senti aí melhoras, percebi que dá uma melhora nas fotos mesmo. Se não, comenta aqui, se não melhorou nada, comenta aqui também que é muito importante. Não sai do vídeo sem deixar o like, de se inscrever e de ativar o sininho de notificação, porque eu vou trazer muito mais vídeo aqui do Redmi Note 11 aqui no canal. Então, esse foi o tutorial de como instalar a Gcam aqui no seu Xiaomi Redmi Note 11. Já aproveita aí, pessoal, e não esquece de deixar o like, tá bom? De se inscrever, de ativar o sininho e também me segue lá no Instagram que eu posto muita coisa. E eu vou propor um desafio para vocês. Tire algumas fotos com a Gcam no seu Redmi Note 11 e publica lá no seu Stories lá do Instagram e me marca, Darlustec. Então, é isso, não esquece de clicar em algum dos vídeos que estão aparecendo aqui embaixo. E vou ficando por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.